Era isso que você queria, né Cristina? Que eu não me casasse. Maria Clara. Isso é isso que você quer. Se você ama o Vicente, vai. Eu não sei. Eu não sei. Você sabe? Eu sei. Eu amo. Ele é o homem da minha vida. Eu faria qualquer coisa por ele. Eu daria a minha vida por ele. Eu acho que ele sente a mesma coisa com você. Coisa que ele nunca mais sentiu por mim. Eu queria te pedir, Helga. Eu não quero o seu casamento. Você me dispensa. Não. Eu vou fazer melhor do que isso. Tem certeza que é isso que você quer, Maria Clara? Nunca tive tanta certeza de uma coisa em toda a minha vida. O que eu vou fazer agora é ir para o aeroporto internacional, procurar uma passagem para algum lugar do mundo para ainda hoje. Quem sabe para mim? Deixa a vida me levar. Agora vai. Que desce. E vai com fé. Toda a sorte do mundo para você. Eu nem sei como te agradecer, minha irmã. Sendo feliz. Manda um beijo no Vicente, por mim. Seja feliz. Maria Clara, você quer me matar? O que? O que é isso? Obrigado, Rade. Você vai me levar até a outra. Amém. 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 Amém.